Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor, já estamos prontos aqui pra passar mal no Super Mario Maker, tomara que hoje seja bem tranquilo né, eu sempre falo isso, mas eu nunca consigo fazer com que seja tranquilo, porque a primeira coisa que eu faço no joguinho é botar no Star Ranking e mudar pra Super Expert, como pode um vídeo de Super Mario Maker no Super Expert ser tranquilo, não tem, não tem, não existe paz no Super Expert né, vamos torcer só pra não quebrar nada, pode ser importante, Fighter Fly vs the Pumbaa Army, feito pelo Cypher, e caralho é assim já? Tá bom, opa a portinha, isso aqui vai dar ruim, acho que não era pra entrar no cano hein, não era assim, caralho virei, ih rapaz, que que é isso que tá acontecendo, ih caralho eu pulei aqui na cagada, ai meu Deus, que que é isso jogador de Mario, tá puto, ai morri 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 morri, Morri morri morri, calma ai morri morri da Star Tove, andei pra caralho, primeira vez? Vou não entrar no cano agora, viu o que acontece, ah não, sou obrigado a entrar no cano, tá bom, vamo lá, esse bicho aqui é do primeiro Super Mario, tan 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 tan, boa, Ah, de novo, eu fico achando que vai ter uma, uma, uma mola, me empurrando, mas é, não tem mola, ah, agora foi Ah, filho da puta Cara, eu fico galudo quando o Mario não pula, moleque, na moral cara, eu fico muito alegre, é a melhor, melhor parte do meu dia, Mario não pula Ah, ai ai ai, eu, eu consegui entender o que eu tinha que fazer, mas fiz errado Tem um botão que você aperta e ele devia pular, por que que eu sou a porra do mosquitinho ridículo, cara? Tu não é su tosco? Porra Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududu Tudo digno! Agora vai dar certo boa tomei tomei aaaaah, cara! PARA! Caralho, isso aqui não é possível, caralho, eu tenho tempo e não sei o que fazer. Cara, como vai mais rápido do que eu tô indo? Eu não solto pra frente. Cara, pula, filha da puta de mosquito do demônio. Ah, já sei. Acho que eu já sei. Ae! Jogador de Mario, ativar aqui. Ó, temos um speedrun aqui de 20 segundos, isso aqui vai ser 0.29% é full desgraça. Feito pelo dado, tem dado em casa? Pai dele tem dado em casa. Bom, a gente já sabe que era pra dar três pulos, né? O que houve aqui? Ah, tá Nossa, eu peguei um cacho que não sei nem aonde Caralho, o que houve aqui? Caralho, não sei Tá, caralho Não sei, hein, tá bom, vamos tentar Ixi O Odupiei e morri Ué Ah, toda hora essa porra aí, cara Inventa um bagulho diferente aí, criador do caralho Sua mãe é minha Ô, Mario, se você não segurar a porra do cacho Desfia ali no seu cu, porra Capeta De bigode escroto Caralho, agora é ba... Tu viu isso? Pior que não dá nem pra saber o que tem depois Olha aí, cara Que criador filho de uma égua Sem... Ah, é? Era pra jogar ali embaixo, né? Filho da puta Cara, isso aqui não pode, cara Isso aqui é ridículo Caralho, eu pu... Eu pulei antes de mais e errei o casco Ih, ah, cara Ai, que tédio do caralho isso, cara Z, né? Filho da puta escreve Z Depois que eu já pulei Entendi Nem ia dar certo Eu acho que era pra eu rodopiar, na real Ah, é isso mesmo, é isso mesmo Ah, filha da... Cara, o bagulho é um speedrun Ele não espera que eu fique segurando pra frente, cara Sacanagem Pera que eu acertei Por isso que eu errei, mas acertei Segura pra cima Não, 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 não Não, não Calma Agora sim Cara, como que eu ganhei? Como que eu ganhei? Eu não sei, cara Onde que eu perdi tempo aqui, cara? Filho da puta Casco escroto Ou seja, esse é o único lugar que dá pra ganhar algum tempo Caralho, cara Eu não sei como que faz Não sei, então Não sei, não sei, cara E eu deno aí, moleque Coé deno de tank Moleque, eu sou teu fã Eu sou teu fã Você é foda As fases que você cria são inspiração pra eu criar as minhas Porra Obrigado por estar aqui, cara Eu sou teu fã Desculpa, gente Eu fiquei um pouco chateado Tá bom, mas já tô bem Porra, Mario Filho da puta Funciona, porra do Z Caralho, agora Olha isso, olha isso, cara É um mínimo de pentelésimo De pentelho De pentelho De velho Que é ralo Que arregaçado esse Mario Isso é um filho de uma égua Isso é um porra De uma mula banca Do picô de torco Nem sei o que eu falei Meu irmão, essa daqui Foi a mais perto de todos os tempos Da humanidade Da vida de jogadores Super Mario Maker Essa que foi a mais perto de todas Cara, fala comigo, cara Não é pra estar putaço Se fosse você Não ia estar putaço, não? Para de me... Olha essa, olha essa Isso aqui foi putaria Aê, porra Porra, tá aí Tá tomando o cu Não vou mais jogar Não Vai se fuder Porra Cadê o bagulho da cadeira, cara? Eu bati aqui Quebrei a cadeira Salvo a um pedaço Que eu nem sei se eu vou parar É isso mesmo, irmão É isso mesmo, irmão Tomar no cu Vai se fuder também Vai se fuder Chega Cansei Chega Foda-se Não quero mais Porra É isso mesmo, irmão É isso mesmo